Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e também da Câmara, Arthur Lira, falaram sobre o possível aumento de vagas no Supremo Tribunal Federal. Ambos consideram que o momento não é apropriado para discutir essa questão. Rodrigo Pacheco declarou que todas as partes devem ser ouvidas em um momento oportuno. Vamos acompanhar. Portanto, me parece um momento inadequado para essa discussão e as discussões relativas a toda e qualquer reforma do Judiciário devem ser feitas com muita prudência, com muita responsabilidade, envolvendo inclusive o Poder Judiciário. E algo que afete a estrutura do Supremo Tribunal Federal é de bom ouvir também que se ouça ministros atuais, ex-ministros do Supremo, para saber o que verdadeiramente é bom para o país. Marco Antônio Costa, eu começo com você. Como você avalia essa proposta de Jair Bolsonaro de aumentar o número de ministros no Supremo Tribunal Federal? Lhe agrada essa proposta? Você acha que essa discussão pode ser feita? Mas esse é o momento adequado? Boa noite, Daniel. Boa noite, Felipe. Audiência da Jovem Pan. Vamos lá. Daniel, esse é o tipo de falsa notícia por conta do momento que a gente vive, por conta da provocação que foi feita ao Bolsonaro, né? Então, cria-se uma narrativa, cria-se um não fato, porque nunca aconteceu uma proposta do Bolsonaro, ou o Bolsonaro defendendo isso, mas a mídia encapsula essa narrativa e coloca que o Bolsonaro quer diluir o poder do Supremo Tribunal Federal com novas nomeações. Ele está cogitando isso. Isso daí foi perguntado a ele e ele trouxe também de maneira totalmente aberta. Precisamos reformar o Supremo, precisamos reformar os poderes que o Supremo tem por conta dos abusos decorrentes. Foi na participação de um podcast, inclusive. Você acompanhou, né? Acompanhei, do Paulo Figueiredo e do Tiago Asmar, no domingo. Mas, assim, foi uma coisa colocada de maneira totalmente aberta, especulativa, ampla. Era mais uma questão até daquele momento sobre, poxa, precisamos fazer algo a respeito do Supremo Tribunal Federal, porque ele está impossível. Ele está atravessando todos os limites institucionais, constitucionais, legais. O pessoal rasgou a Constituição e escreveu outra. Mas, ainda que ele não tenha formalizado em um documento, ele falou sobre essa possibilidade. Ele falou sobre várias hipóteses, inclusive, porque tem que limitar o poder do Supremo Tribunal Federal. Eu digo, mas a produção que colocou isso no roteiro do programa de hoje nem inventou, isso que eu estou falando. Não, não, ninguém inventou, mas a narrativa de que isso é algo relevante para o momento... Não, a narrativa de que isso é algo relevante para o momento é falsa. Porque quer impingir ao Bolsonaro, porque daí quando você abre Folha, Estadão, os jornais... Dentro da matéria, eles querem colocar aquela tendência de que, ah, veja bem o lado autoritário de Bolsonaro. E não tem nada disso. É uma discussão bastante técnica, muito importante para o momento que a gente tem. E daí você fala, Marco, com relação ao aumento de ministros, eu acho que existem outras maneiras de reformar o Supremo Tribunal Federal. mais relevantes, acabando com o controle concentrado de constitucionalidade, transformando a Suprema Corte numa corte plenamente recursal, diminuindo o acesso de recursos ao Supremo Tribunal Federal, inclusive. E, nesse ponto, você tem também o Senado fazendo o seu trabalho e demitindo ministros que cometeram abusos e arbítrios. Então, veja que é uma questão um pouco mais complexa, ela se abre aí numa série de questões menores e problemas menores enfrentados em decorrência desse ativismo judicial, mas ela é muito relevante. E é válido, sim, cotejar, levantar todas as possibilidades para que a gente tenha um debate público razoável e saudável sobre isso. Por que não? Felipe Monteiro, quero escutá-lo, ainda que não seja um projeto formalizado, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre uma possibilidade... E ninguém falou que é prevente, ninguém falou que é pra agora. A questão é relevantíssima, não é irrelevante nesse momento, não, Marco. Isso apenas reforça o caráter autoritário do Bolsonaro e do bolsonarismo. Quem levantou essa ideia da PEC foi o Mourão, inclusive. O vice-presidente do Bolsonaro, Marco. Então, peraí, pera lá, não veio do nada, não, não é? Então, assim, como havia falado no começo, essa tentativa de aumentar o STF demonstra claramente a natureza autoritária do Bolsonaro. O único momento da nossa vida, da nossa vida que a gente teve, o aumento de 11 ministros para 16 ministros, foi com o ato institucional número 2, de 65, na época da ditadura militar. Ou seja, o caso aí é grave, sim. O caso aí é gravíssimo e é irrelevante, sim, Marco. Me desculpa, não é? Tá desculpado. E outro ponto que é importante destacar, não é? É que a medida é inconstitucional. Sob toda a ótica que você olha esse aumento dos membros do STF, ela é inconstitucional. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, ela coloca claramente quais são as cláusulas pertas da Constituição. E ela é clara ao afirmar que é inconstitucional qualquer medida tendente a violar a separação dos poderes. E é claro, quando você casuisticamente aumenta, aumenta o número... Só vou corrigir a palavra. Aumenta, aumenta. Quando casuisticamente... Não é violar. Abolir. Aprende, aprende. Tá escrito na Constituição. Aprende. Não é violar. Aprende. Tá bom, abolir. Não é violar. Abolir. Opa, semântico, muda tudo. Abolir. Abolir. Mudou muito agora. Desculpa, Marco. Mudou muito agora a argumentação. Então, toda medida tendente a abolir a separação dos poderes é inconstitucional. E é claro, quando você casuisticamente aumenta o número de ministros de 11 para 16, para 15, você muda a reorganização dos poderes. Qual seria o objetivo, então? Isso é um absurdo. Tem um controle maior. Isso é inconstitucional. Na verdade... O que ele quer, casuisticamente, é controlar o STF. Então... Isso não pode ser inconstitucional, Marco. A gente tem um problema aqui... Ah, desculpa, é inconstitucional. Se pegar os últimos debates que a gente fez, eu e o Felipe, vocês vão ver que o Felipe reconhece o problema do ativismo judicial. Ah, desculpa. E a gente tem... Calma lá, Felipe. Isso é importante. A audiência tem que saber. Isso é grave também. Isso é grave também. É importante limitar poderes que são utilizados em detrimento de cidadão, de jornalista, de membros, inclusive, do poder legislativo, de empresas de comunicação. Poxa, a gente está falando de fechamento do Terça Livre, perseguição a Lando Santos, Daniel Sobeira preso, Roberto Jefferson preso. Calma lá. Existem formas de você jogar o jogo. Tudo, tudo por meio de ilegalidade, inconstitucionalidade, abuso de poder. E sabe o que diferencia os ministros do Supremo de qualquer outra pessoa? O pedaço de papel que eles usam para se legitimar. Isso, isso. Olha que absurdo isso. Isso que você está colocando, ainda bem que você colocou. Isso daí é poder absoluto na mão dessas pessoas. E eles têm exercido, principalmente o Alexandre, ele tem exercido de maneira totalmente arbitrária um poder que foi confiado a ele por meio da Constituição. Só que o problema é que ela é muito aberta, subjetiva. A questão do controle, a questão do foro por prerrogativa de função, que captura Senado e Câmara para os interesses deles. Só para ele concluir. Deixa eu colocar uma questão aqui que eu acho que é importante, Marco. Isso que me deixa um pouco preocupado. Porque a orientação do Mourão ao defender esse projeto vai no mesmo sentido que você. Ele defende esse projeto por conta do suposto ativismo judicial. Na época do AI-2, da ditadura militar, a argumentação era porque os ministros do STF estavam sobrecarregados. Ou seja, o momento atual é muito pior do que a época da ditadura militar. Porque o Mourão, os bolsonaristas estão querendo aumentar o número de integrantes do STF sob a ótica do suposto ativismo judicial. Que existe, realmente existe, Marco. Eu estou com você nesse sentido. Mas vamos defender a Constituição e vamos jogar o jogo de uma forma adequada. Coloque um advogado-geral da União, que é prerrogativa do presidente, bom, com trânsito no STF. Que consiga dialogar com o ministro do STF. Essa é uma não discussão, Felipe. Ponto final. Essa é uma não discussão. Ele tem instrumentos de influenciar a decisão do STF. De novo, essa é uma não discussão. Ele tem instrumentos. Essa é uma não discussão. Isso daí surgiu em uma fração de segundo dentro de um podcast, dentro de uma conversa, dentro de uma... Não, eu estou falando do presidente. Você quer desviar da discussão? Não. Falar que o Bolsonaro não apoia isso? Não. Claro que não. É claro que não. Está envergonhado? Está envergonhado? Não, não é questão de ser envergonhado. É questão de ficar muito claro. Está envergonhado sim, cara. Porque você... Eu presumo, Felipe. Você é favor ou contra, Marco? Você é favor ou contra de alterar o número de ministros do STF? Não, eu não sou favorável a essa hipótese. Você é contra, então? Eu sou contra. E é por isso que eu estou diminuindo a relevância desse assunto. Por quê? Porque é indefensável. Eu não enxergo... Porque é indefensável. Eu não enxergo relevância nesse assunto. O Estado de Rio porque é indefensável. Não, Felipe, é factoide que nem tudo aquilo que a imprensa tem feito para tentar desconstruir o Bolsonaro. É aquele negócio. Toda hora o Bolsonaro atravessa a rua e alguém fala poxa, ele está tramando um golpe. Ele atravessa a rua da Praça dos Três Poderes, alguém insinua que ele está querendo fazer alguma coisa errada. Ele é suspeito de algo errado. Ele fala numa fração de... Isso é fácil de ver, Marco. Numa fração de minuto. Ele fala sobre essa questão que é premente, é importante. Mas ele mesmo fala e enaltece que não faz parte de qualquer agenda agora. Isso não é importante agora. Depois, Felipe, deixa eu te falar. Não é importante nunca, Marco. Os cenários e as conjunturas mudam. Se o Bolsonaro for reeleito... Você que gosta de ser meu, Marco e Felipe. Deixa só o Marco terminar. Só terminar. A gente tem que tratar de um outro tema. Com o apoio do Senado, com o apoio da Câmara, com o apoio popular, existe e existirá, Bolsonaro reeleita uma pressão pra que os ministros que cometeram abusos, ilegalidades e inconstitucionalidades, respondam por isso por meio do impedimento. Então, isto é um fato. E este fato é premente. Depois a gente vai considerar uma reforma constitucional do Supremo Tribunal Federal. É essa a premissa de pensamento do Bolsonaro e de quem apoia ele. Só pra fechar, 30 segundos pra cada um, tratando ainda desse assunto. Porque não é incomum escutar parlamentares criticarem o Supremo Tribunal Federal. E Arthur Lira e Rodrigo Pacheco falaram que o momento é inadequado. Mas não falaram que isso não pode ser discutido. Agora, Felipe, você vê espaço na agenda do Legislativo pra tratar de uma reforma no Supremo Tribunal Federal, aumento no número de vagas? 30 segundos. Não vejo, não vejo. E esse é o problema, Marco. Você gosta de falar de semiótica, de uso das palavras de forma adequada? Sim. Não é? Tá errado falar que é um momento inadequado tratar de aumento de vagas do STF agora. É um momento inadequado sempre. Não dá pra tratar disso, desculpa. Não dá pra colocar essa discussão em pauta, essa discussão inconstitucional. E outro ponto importante que eu acho, respondendo a sua pergunta, que eu acho que é importante, não é? Os bolsonaristas, depois das eleições, mas gostam de vociferar, dizem que tem maioria pra propor impedimento do ministro do STF. Não tem. Isso é balela. Tem que ter super maioria. Tem que ter perto de 50 senadores. O Bolsonaro tem 30 senadores. Então essa proposta não vai chegar nunca a ser proposta, nunca a ser aprovada. Não vai ter impedimento com a configuração atual do Senado. Isso tudo é factório, isso tudo é fake news. Não vai ter, Marco, desculpa. 30 segundos, Marco. É que o Felipe, infelizmente, ignorou que não é só com os senadores eleitos pelo seu partido que você vai fazer, que você vai dar início a um processo de impedimento. Você sim articula, você tem pessoas que apoiam o governo que não são do mesmo partido que o presidente. Isso daí é óbvio, é ululante, é evidente. Então, existe uma mudança forte e muito sólida em termos de base parlamentar para uma reeleição do Bolsonaro que vai propiciar, sim, o que todo brasileiro quer. Que é a responsabilização de ministro do Supremo que abusou da confiança que lhe foi dada pela Constituição e até mesmo pelo povo. Porque os presidentes anteriores que escolheram esses que hoje estão abusando do poder que eles têm. Então eles vão responder por isso, sim.